Cobertura da Francal 2015, apoio, Bolsas Monferraro, design arrojado e sofisticado, mulheres lindas e modernas sempre. Seguindo a nossa cobertura da Francal 2015, direto do Iambi, aqui em São Paulo, a nossa conversa agora é com o diretor da indústria, comércio e turismo da cidade de Três Coroas, Flávio Beloto, para saber dele a expectativa de mais uma feira para o nosso setor coreiro calçadista. Sem dúvida alguma, um setor de extrema importância para o Vale do Paranhana. Sem dúvida nenhuma, realmente o calçado é o nosso carro-chefe, principalmente Três Coroas, da região do Vale do Paranhana. E a gente está bem apreensivo, viemos aqui confraternizar junto com nossos fabricantes da região e acompanhar de perto realmente as negociações. E a gente percebe que a luta é muito grande, nossos empresários são muito competentes, eles estão realmente fazendo um trabalho muito bom. E a gente conta também com um sinal positivo para as exportações também. Já tem bastante clientes aqui do nosso sul-americano e alguns de outros continentes também que estão aparecendo. E de repente, essa pequena retomada aqui nas exportações também vão nos ajudar bastante. Flávio, principalmente na sua região ali, Vale do Paranhana, cidade de Três Coroas, qual o impacto positivo que a Francal nos traz? É muito bom, é uma feira muito importante. A Francal sempre foi uma feira decisiva para as vendas da nossa região e de Três Coroas. E principalmente agora com a linha aqui, primavera-verão, que é uma linha que vende bastante. E as nossas indústrias lá de Três Coroas e da região são muito competentes, principalmente em lançar modas. E essas modinhas todas, elas vão para o Brasil inteiro. E a Francal, sem dúvida nenhuma, é uma das feiras mais importantes para proporcionar essas vendas. Muito bem, queremos agradecer aqui ao Flávio Bellotto, de Três Coroas. É o diretor da Indústria, Comércio e Turismo, prestigiando a Francal 2015. 1.015.